E eu vou reto na treta, hein, mano Reto na treta, mano Vou arrumar algo e ir no reto na treta? Vamos descobrir, véi Ah, o portão acabou, o portão acabou na hora, mano E o cara não vai conseguir matar Opa, matou, foi só falar Cena minha Mano, muito chato jogar contra a Morgana, né, véi E a hora que o campeão é ruim, imagina se fosse bom, véi Por que vocês acham a Morgana ruim? Ah, é porque tem campeão melhor, tá ligado? Tipo, ela aparenta ser boa, né, desses motivos que você falou Mas é ruim, eu demorei a aceitar também que a Morgana é ruim É igual o Chaco, é a mesma fita do Chaco Tipo, é bom, mas é ruim, mano Se eu for parar pra pensar, no fundo, no fundo é ruim Tem boneco melhor, tá ligado? Se o Daniels fala que a Morgana é ruim, é ruim Olha lá, o Daniels, mono Morgana, fala que o boneco é ruim Mas é porque geralmente quem é monochip Eu sempre falo que seu boneco é ruim, né Monochip eu tenho dessas aí O que acha de Kog mal? Ah, um cuspidor safado É isso Problema de Morgana é que se tu erra o quê, acabou a boneca Exato, mano Olha lá Se o Mononami acha ela muito boa Pô, Nami é roubado Eu sei se você falasse que não era também, nós íamos ficar brabo Nami é um dos suportes mais roubados, né, velho O E da Nami é muito roubado, velho Pra mim é isso que é forte nela O E O E da Nami é muito roubado O resto é tanto faz A gente viu o Keria carregando de Nami Mano, o Keria é muito bom, né, velho Aquele jogo da T1 ontem foi pra ver o tanto que o Keria Sabe jogar uma bola, né, mano Cara bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá